Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Vou mostrar para vocês o acontecido da estrada Agorinha. Agorinha. Olha aí. Tá nós aqui acelerando para o rumo da casa. Estourou o pneu do companheiro ali na frente. Ensolcou a banda e pegou no caminhão do pai aqui. E aí, moçada? Vou contar para vocês. Aí vem o seu Carlinho dando jeito no negócio aqui, ó. Quebrou a mangueirinha do burjão de ar. O toco ficou lá dentro, pai? Ah, claro, filho. O toco ficou lá dentro e vai tirar o coqueco ali, mãe. Agora vem o ajuste técnico. E o pneu que estourou dele foi da frente, da tração, mãe. E eu achei que ia estourar o meu da frente. Não, estourou da tração, mãe. Vocês não quebrou todo esse troço? Não, é o anel já. É, que fala bagulho, que é bagulhado. Aí, grande. A lanterna que eu ganhei dá brilho. Olha, o sol do bolo. Está ali embaixo. Hã? Está ali embaixo. Aí? Aqui, ó. Abra aí para mim, pega aqui a martelinha de bater pneu para mim. Está só no caminhão. Funcionar? É. E aí? Também é na perda da pista aqui. Não funcionar é porque é um pujão de ar. E daí é um pujão de ar se não trancar. Não faz ar, né, meu filho? Vou trocar essa capa do volante do pai. Vou mandar fazer uma capa nova para ele. É, e aí o ar foi lá embaixo, né? O barulho deu certo. Ele não gosta que fale gambiarra. Ó, o que é que fez? O barulho deu certo. O barulho deu certo. O barulho deu certo. O sol vem, o que vem moia do lado de cima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Carregou, pai? Tá certo? Essa lanterna vai indo o pessoal lá da Bridgestone, ó. Ela muda aqui, ó. Tanta luz, o alerta e o pisca-alerta. Show de bola. Ajuda um monte. Você vai deixar um pouquinho para ver se o rapaz precisa de ajuda. Meu caminhão está funcionando. Estourou tudo o negócio do rapaz ali. E o pai vai ver se ele não precisa de ajuda. É isso aí, rapaz. E ele estava bem na frente ao pai, a hora que estourou o pernil dele. E a banda ficou no meio da pista e o pai não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu para me desviar. Foi arrastando a banda. E aí quebrou a mangueirinha ali no janeiro. E aí quebrou a mangueirinha ali no janeiro. Mas tá bom. O que bom que deu certo ali, a banda já vai. E aí quebrou a mangueira. estourou tudo ali boa noite é um pipoco aí o perigo largou largou na roda olha o buraco aqui ele largou ele saiu o anel ele saiu o anel ele cortou um ferro mas ele saiu a banda inteira se fosse um corte ele estourava mas não fazia isso mas se fosse a banda ele não tinha muito descer não é que você não arrependido não é que você não arrependido vamos embora moçada vamos embora graças a Deus os vales do menor resolvido e vamos pra casa muito vem o caminhão lá moçada vou fazer um comentário aqui com vocês sabe quando eu falo que quando a gente tem um sonho com muita persistência muita garra e muita fé em Deus ele se realiza porque Deus conhece o coração da gente eu tô aqui ó na retaguarda do meu pai ele tá ali na frente e eu tava analisando aqui quantas vezes eu sonhei com isso com essa cena aqui Deus tá acelerando junto com meu pai como Deus é bom porque hoje é real né hoje é real nós dois aceleramos juntos somos companheiros de estrada companheiros de rodagem e vocês não tem noção o tamanho da satisfação que é poder realizar esse sonho aqui então se você tem um sonho busque persiste mas busque a Deus primeiro eu garanto pra você que se o teu sonho for o sonho de Deus pra você ele se realiza agora que é bom né tamo quase chegando ainda ó quer ter agado sossego graças a Deus mais uma viajada aí praticamente concluindo com sucesso pronta lá ó trezão guardado dozão guardado se eu não ficar no zaninho ó pronto ó vamos embora vamos deixa calma então pro seguidor meu aqui falem que nós fizemos mais uma viajada ó lá vem ele quer ver como vamos aí Chico chegando agora graças a Deus missão dada missão cumprida né graças a Deus né ficamos juntos graças a Deus ele vai pegar o carro lá pra poder ir embora e fica com Deus se você gostou desse vídeo deixa seu like compartilha comenta aí e aguardo os próximos que se Deus quiser serão muitos tudo de bom e aí e aí e aí